Fala, meus desesperados! Como é que vocês estão? Bom, vocês fizeram o ENEM, né? Você já deve ter corrigido aí seu gabarito extraoficial Deve ter mais ou menos noção de quanto você acertou E você não consegue esperar o SISU Você tá louco pra saber quanto você tirou mais ou menos Você quer tirar essa dúvida logo Quer saber se vai ter que continuar estudando Quer saber se você foi bem ou ruim Então, nesse vídeo hoje, eu vou explicar pra vocês mais ou menos Como é que funciona a TRI e como é que funciona mais ou menos A relação de acertos e notos do ENEM Solta a vinheta! Bom, galera, como todo mundo sabe A TRI é uma coisa misteriosa, certo? Mística E ninguém sabe ao certo direito que cálculo fazer Pra conseguir entender como é que ela funciona Porém, hoje eu vou ensinar pra vocês a medir mais ou menos Baseadas nas TRIs dos ENEMs passados A relação de acertos com suas notas, certo? Eu vou estar lançando aqui um gráfico pra vocês De matemática Então, um gráfico Nesse gráfico de matemática que vocês estão vendo aí, ó Que existe uma linha, só que esses pontilhados Eles são bem oscilantes, né? Eles começam a ficar mais ou menos padronizados Lá pros 40, 45 acertos Então, eu vou ensinar pra vocês mais ou menos Digamos que, tá vendo? Esse participante número 2 aí, ó Ele acertou 15 questões de matemática, certo? Como é que eu vou saber quantos esse cara atirou em matemática? Mais ou menos, a média Vai pegar o gráfico aí, vai pegar teu dedinho Pega o dedinho Puff Aí você olha, ó Participante 2, tá vendo? 15 acertos lá embaixo Aí você pega o 15 e vai subindo, ó Aí, tá vendo? Chegou no gráfico Você começa a andar Pra nota ali, ó Tá vendo aqui que o participante 2 aí Que teve 15 acertos em matemática Ele vai tirar mais ou menos uns 500 Pra 400 e alguma coisa 480 Pra um 590 ali Vai ficar entre menos que 600 e maior que 400 Então vai ficar na escala aí Estão entendendo como é que funciona? Então digamos o seguinte, ó Vou pegar agora o gráfico aqui De ciência da natureza Gráfico Puff Ok, sei lá A edição coloquei Tá vendo o gráfico de ciência da natureza aí, ó Vamos dizer o seguinte Finge que você aceitou, sei lá 25 acertos em ciência da natureza Aí você vai pegar aqui embaixo 25 E vai subindo o dedinho até o gráfico, entendeu? Vai subindo o dedinho até o gráfico Puff Aí tá vendo aí que vai ficar 25 acertos Vai tirar ali mais ou menos De 500 A 600 mais ou menos, entendeu? Porque esse gráfico oscila tanto Que nem eu falei A TRI é uma coisa misteriosa Então vai depender muito Se você acertou muito difíceis Muitas fáceis Muitas médias Como é que foi essa taxa aí de acerto Porque o TRI é feito pra quem chuta Né? Porque se você chutou Você acertou uma coisa difícil E errou uma fácil Então ele vai saber E vai dar aceito a nota Tão entendendo a ideia? Vou jogar aqui também pra vocês Agora o gráfico de humanas Puff Gráfico de humanas aí, ó E é o mesmo esquema, galera Vocês olham aqui embaixo Quantos vocês acertaram, certo? E vão subindo dedinho até o gráfico E vão ver essa faixa aí de diferença aí E vão jogar agora pro gráfico da nota Então sempre vai ser uma faixa, tá? Nunca tem como gerar um valor exato Vai ser sempre uma faixa ali O valor exato você vai saber só No dia que sair os resultados aí Lá pra janeiro aí E por fim aí o gráfico de linguagens Tá vendo? Vale salientar também pra vocês o seguinte Que, se vocês perceberam Matemática é o gráfico que vai até mais em cima Então matemática, como muita gente já sabe É a prova que mais vale pontos, né? E esse ano, pelo amor de Deus Foi foda Tá vendo? Linguagens não valem tanto, ó A nota máxima aí vai pra 800, tá vendo? E a nota máxima de matemática tá quase 1000 ali Então é isso Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer Pausem o vídeo Peguem o gráfico, né? Olhem o número de acertos E vão subindo pra ver a nota Então você vai ter mais ou menos essa faixa etária Então galera, é só isso Que eu queria comentar no vídeo com vocês Que muita gente tá me perguntando aí Quanto mais ou menos vai ficar Então você já vai e faz essa média aí Soma as suas notas, né? O problema é que você vai ter que esperar a redação chegar Pra você saber quando tirar a redação Porque você pode pegar um corretor bonzinho Pode pegar um corretor mau Você pode estudar bem Pode estudar mal Enfim Só mais um recado Quando saírem as suas notas aí Eu gostaria que vocês comentassem aí Tiago, acertei tantas, tirei tantas Tiago, acertei tantas, tirei tantas Pra futuramente eu montar um gráfico desses aí Pra ajudar os futuros colegas Beleza? Então era só isso Valeu galera Curte o vídeo aí Se inscreve, compartilha Vamos ajudando aí MetaMed com vocês Valeu!